O trabalho da imprensa no Brasil foi atacado diversas vezes ao longo de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro e membros de sua família. De acordo com um relatório da ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras, foram 580 ataques no último ano, 85% deles lançados pela família Bolsonaro. O mais ativo foi o deputado federal por São Paulo, Eduardo, seguido do presidente Jair, do vereador carioca Carlos e do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio. A maioria dos ataques ocorreu por meio de redes sociais, principalmente no Twitter, e os alvos mais frequentes foram o Grupo Globo e o jornal Folha de São Paulo. O relatório intitulado Um Ano Sombrio para a Liberdade de Imprensa no Brasil destacou que a tendência se mantém nas primeiras semanas deste ano, com declarações de Bolsonaro que responsabilizam os meios de comunicação pelo pânico e pela perda de vidas durante a pandemia. A ONG afirmou que as condições de trabalho dos jornalistas se deterioraram consideravelmente no último ano, por causa da constante pressão do presidente e aliados. O documento também denuncia a proliferação de processos judiciais abusivos contra jornalistas e meios de comunicação, incentivados pelo discurso do sistema Bolsonaro contra a mídia. O presidente foi eleito em 2018 com um discurso muito crítico aos meios de comunicação e, desde então, não deixou de proferir insultos e comentários depreciativos direcionados a jornalistas, chegando a abandonar entrevistas e coletivas de imprensa.